Fala galera da MPScience, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no curso Musculação 360. Vamos continuar os nossos estudos como sempre aqui analisando artigos científicos. Nesse vídeo aqui eu trouxe um estudo muito interessante, publicado por Sarit e colaboradores no ano de 2018. Um estudo sensacional que buscou investigar a diferença entre as frequências de treinamento. Mais especificamente falando, 3 comparado a 6 vezes por semana. E eles investigaram as adaptações musculares. Então vamos ver como é que foi a história desse artigo científico e claro, vamos discutir os resultados. Olha só, participaram desse estudo aqui 30 homens jovens e treinados há pelo menos 6 meses. Então não eram indivíduos sedentários, também não eram indivíduos extremamente avançados, eram indivíduos intermediários. Estatura 1,83m na média com desvio padrão de 6cm, massa corporal na média 87kg com desvio padrão de 11kg. Então a gente tem aí bastante diferença entre esses homens na mesma amostra. Eles fizeram teste de 1RM e os testes de 1RM foram feitos no agachamento e no supino. Fizeram também o teste de resistência muscular também no agachamento e no supino com 60% de 1RM. Ou seja, após ser identificado este 1RM, os praticantes também fizeram o teste de resistência muscular, que consiste em executar o máximo de repetições possíveis até a falha. Fizeram também, claro, análise da espessura muscular por meio de ultrassonografia, flexores e extensores de cotovelo, vasto lateral e reto femoral foram os grupamentos musculares analisados. Então região do braço, bíceps e tríceps, e também a região da coxa com o vasto lateral e o reto femoral mais especificamente. E o programa de treinamento durou 6 semanas, um tempo aí até relativamente pequeno, mas o interessante é que a gente conseguiu ter um bom número de treinamentos, né? Ou seja, foram 18 treinos para o grupo 3 vezes e foram 36 vezes, né? 36 treinos para o grupo que treinou de segunda a sábado. Que é, inclusive, eu vou mostrar para vocês agora nessa tela aqui, como que foi a configuração dos treinamentos do grupo 6 vezes por semana e do grupo 3 vezes por semana. Vamos lá com calminha, porque aqui a gente vai ver as diferenças que tiveram entre os grupos no sentido de treinamento, né? Vamos lá, 6 vezes por semana. Vamos começar por aqui. Eles treinaram 2 séries para cada exercício na segunda-feira, na terça, na quarta-feira, na quinta, na sexta e no sábado, domingo. Não teve treinamento. E os exercícios foram os seguintes na segunda-feira, ó. Crossover, remada curvada, elevação lateral, tríceps francês, bíceps na máquina, mesa flexora e o leg press. Eu já coloquei na cor diferente, que é para você entender que é um grupamento muscular distinto do outro, né? Peitoral, dorsais, deltoide aqui, mais medial, né? Tríceps francês, tríceps, bíceps na máquina, bíceps e mesa flexora e o leg press, a região de membros inferiores, mais especificamente, né? Posterior e anterior de coxa, né? Quadríceps e isquotibial. Então, os autores trabalharam cada musculatura isolada, né? Não fizeram aquela contagem indireta de quando faz duas de supino, conta com uma de tríceps e uma de deltoide. Não, eles não fizeram isso, optaram em fazer dessa forma aí, né? Já na terça-feira, fizeram crucifixo com halteres, remada baixa, face pull, tríceps, testa, bíceps com halteres, cadeira extensora e stiff. Veja que eles mudaram o exercício, né? Mas manteram o programa em estratégia full body. Então, aqui nós temos um treinamento A e um treinamento B. Porém, estratégia full body. Interessantíssimo, né? Isso eu já discuti com vocês lá no curso de periodização na musculação. Na quarta-feira, fizeram pec-deck, puxador frente, desenvolvimento, tríceps, polia, bíceps com barra, agachamento e mesa flexora. Novamente, a mesa flexora apareceu aqui. Então, a mesa flexora foi o único exercício que, de fato, se repetiu. Isso foi na quarta-feira, né? Na quinta-feira, repetiram o treino da segunda-feira. Na sexta-feira, repetiram o treino de terça-feira. E no sábado, repetiram o treino de quarta-feira. Duas séries para cada exercício, né? Aí, nesse treino que vocês estão vendo. Então, se a gente contar, por exemplo, o número de séries, a gente tem aí 12 séries para cada agrupamento muscular. E se a gente for contar de forma direta e não indireta. Ou seja, a peitoral foi duas vezes seis, 12 séries. E fechou. Já para o grupo três vezes por semana, foi um pouquinho diferente. Eles treinaram na segunda, na quarta e na sexta-feira. Os exercícios, obviamente, que foram os mesmos do grupo seis vezes por semana. Porém, treinaram quatro séries três vezes por semana. Ou seja, o volume foi o mesmo. Essa é a discussão que os autores queriam trazer para esse artigo. Mantendo o volume equalizado, ou seja, o mesmo número de séries, os mesmos pesos, as porcentagens de 1RM. Tudo certinho. Será que vai ter diferença treinar seis vezes por semana? Ou treinar três vezes por semana? Como é que foram, então, a questão de séries, repetições, tudo mais, né? Seis a doze repetições até a falha, sessenta a noventa segundos de intervalo em três séries e dois a três minutos de intervalo entre os exercícios. Doze séries para cada agrupamento muscular aí, ao longo dessas seis semanas de treinamento. O que fez a diferença aqui foi realmente o fracionamento. Agora, vamos ver aqui, então, os resultados. Essa tabela aqui é bem extensa, né? Mas vamos lá, vamos discutir isso aqui, que é muito importante. Você está vendo aqui as variáveis de análise, né? Um RM no agachamento, um RM no supino, o teste de resistência feito com 60% de uma repetição, tanto para o agachamento quanto para o supino, a espessura muscular dos flexores de cotovelo, dos extensores de cotovelo, retofemoral e também do vasto intermédio. Aqui nós temos os valores antes do treinamento e aqui as modificações percentuais e o tamanho de efeito. Lembra que o tamanho de efeito, quanto maior o valor, mais impactante foi a intervenção. E os grupos, né? Três e seis, ou seja, três vezes por semana, seis vezes por semana. Vamos lá. Em relação ao agachamento, a força máxima no agachamento, o grupo que fez três vezes por semana teve aí um tamanho de efeito de 1.01, enquanto que o grupo seis vezes 0.85. Os dois têm magnitude grande, né? Grande tamanho de efeito em termos percentuais, 22% de aumento na média para o grupo três vezes, 18% na média para o grupo seis vezes. Para o supino reto, nós tivemos aí 0.17 tamanho de efeito para o grupo três vezes, 0.33 para o grupo seis vezes. Modificações percentuais, 4% e 6% para o grupo três e seis, respectivamente. Então, até agora aqui, sem grandes diferenças assim entre os grupos, né? Até mesmo em tamanho de efeito. Agora aqui, já começa a ter uma diferença importante. Veja que para o teste de resistência, ou seja, o máximo de repetições possíveis até a falha com 60% de 1RM, o grupo que treinou três vezes por semana teve um tamanho de efeito de 0.49, um aumento percentual de 17, ou seja, 17% de aumento na média no número de repetições comparado a antes do treinamento. O grupo que fez seis vezes, está vendo que não teve nenhuma modificação na média, né? Ou seja, 0,01 de tamanho de efeito. Por que eu insisto nessa questão da média? Porque depois eu vou mostrar o gráfico de distribuição dos indivíduos, tá? Para você ver a questão da individualidade biológica. Para o supino reto, também aconteceu algo muito parecido, né? O grupo que fez três vezes por semana aumentou ali em torno de 5%, um tamanho de efeito de 0.44, e o grupo que fez seis vezes por semana teve um tamanho de efeito negativo, ou seja, teve uma perda de 2%, isso na média na resistência muscular na região superior, na região mais escapular, nos músculos do peitoral, tríceps, deltóide, claro também, né? A gente entra nessa contagem comparado aos valores pré, né? Então, isso aqui foi bem interessante. Agora, vamos para as questões que envolvem a espessura muscular, né? Vínculo com hipertrofia. Olha só, o grupo que treinou três vezes para os flexores de cotovelo, bíceps, braquial, né? Teve um tamanho de efeito de 0.66, um aumento percentual de 7. Já o grupo seis vezes teve uma perda, uma diminuição de 1% com tamanho de efeito negativo. Então, foi prejudicial, entre aspas, né? Isso, claro, na média, fazer seis vezes por semana para a espessura do flexor de cotovelo. Para os extensores de cotovelo, foi muito parecido. 14% e 11% de aumento na espessura muscular nos extensores do cotovelo, ou seja, no tríceps, né? Tamanho de efeito, 0.83, 0.71, bem parecido, né? Três e seis vezes, respectivamente. Reto femoral, muito parecido também, 5% e 6% e o vasto intermédio também, bem parecido, 10% e 11%. O que pegou foi na musculatura do flexor de cotovelo e o que pegou também foi nos testes de resistência, né, pessoal? Isso foi bem impactante também. Agora, o gráfico de distribuição de indivíduo a indivíduo, a gente consegue ver aquilo que eu sempre gosto de falar para vocês, que é justamente o princípio da individualidade biológica. Vamos olhar com calminha aqui. Como a hipertrofia se mostra bastante heterogênea quando a gente olha as variáveis no sentido de prescrição do treinamento, na intensidade, volume, intervalo entre séries, entre tantas outras variáveis de manipulação que a gente tem, os autores trouxeram aí gráficos que mostram os indivíduos no teste de resistência, porque a gente sabe que o teste de resistência é muito anaeróbio lático, né? Ou seja, ele tem aí uma acidose metabólica mais acentuada. Então, o que a gente consegue observar nesse gráfico aqui? Você vai gostar bastante, olha só. Aqui no gráfico à esquerda, nós temos a resistência no exercício de membros superiores, upper body, que foi feito no supino com 60% de 1RM. Veja aqui, a média do grupo 3 vezes por semana se encontra aqui num aumento de 1 repetição. Isso na média, né? Uma repetição aqui, ó. Aqui, agora, a contagem é por repetição. Não é percentual e não é tamanho de efeito. É repetições, tá vendo? Repetitions. Então, na média, o grupo 3 vezes por semana aumentou 1 repetição. Só porque teve indivíduos que reduziu 9 repetições depois do programa de treinamento, quando feito 3 vezes por semana. E teve indivíduos que aumentou 8 repetições. Mas a maioria deles se encontra nessa faixa aqui, ó, entre menos 3 e 6 repetições. Mas a média puxa pra cima, né? Então, a gente pode dizer que, apesar de ter indivíduos que perderam resistência muscular, 3 mais especificamente, e teve 1 que não alterou, fazer 3 vezes por semana foi interessante pra aumentar a resistência muscular. Ou seja, o endurance, né? Que significa resistência muscular. Já para o grupo que treinou 6 vezes por semana, veja que a média ficou abaixo de 0. Ou seja, o grupo puxou pra baixo, né? Você pode ver que teve indivíduos que perdeu 7 repetições. Mas olha só que interessante. Por isso, tem que tomar cuidado com a média. Por mais que a média tenha sido menor do que o grupo 3 vezes, nenhum participante perdeu tanto quanto o grupo 3 vezes. Tá vendo que esse participante aqui perdeu 9 repetições. Teve participante aqui que, no máximo, perdeu 7 repetições. E teve participantes que ganhou ali 3, 2, 1 repetição na resistência muscular. E teve 1, igualmente ao grupo 3 vezes, que não ganhou nada. Então, bastante cuidado, pessoal, quando vocês vão olhar interpretação dos dados, análise estatística, né? Porque nem todos os indivíduos vão responder da mesma forma. Só que se a gente pegar a maioria dos indivíduos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 indivíduos ganharam resistência no grupo 3 vezes. E 1, 2, 3 ganharam resistência no grupo 6 vezes. Isso para os membros superiores, tá? Pro supino reto. Vamos ver pro agachamento, lower body agora, né? Ó, a média tá puxando ali pra 5 repetições, né? Ou seja, na média, 5 repetições ganhas no teste de resistência em 6 semanas de treinamento. Teve um monstro lá que ganhou 28, por aí, né? Repetições, que aumentou 28 repetições no agachamento, né? Incrível. Mas teve indivíduos que perdeu 21, 22 repetições. Provavelmente é o mesmo desse aqui, né? Provavelmente, não dá pra saber, mas provavelmente é o mesmo desse aqui. Quanto que o grupo 6 vezes, ó, a média foi 0, né? Bem próximo a 0, se não 0. Mas o indivíduo que mais perdeu repetição, ele foi menor do que o grupo 3 vezes. E teve indivíduos que ganhou lá em torno de 15 repetições, também fazendo 6 vezes por semana. Mas visualmente, a concentração tá aqui, né? Entre menos 7 e mais 8, né? Enquanto que esse grupo tá mais aqui, ó. Entre menos 6 a 10, né? Então, a gente vê que as médias, elas são distintas. Esse é o tipo de análise que vocês, profissionais de educação física, mesmo se você é estudante, né? Mas você tá aqui na EPSICE pra aprender. Esse é o tipo de análise que a gente tem que ter como profissionais. A gente não pode simplesmente dizer que um é melhor que o outro. Depende do indivíduo. É claro que, olhando valores médios, né? Valores percentuais, a gente começa a perceber que treinar 3 vezes por semana é bem interessante. Porque se o volume for equalizado, 3 vezes já é garantido. Ganhar massa muscular, ganhar força, melhorar resistência. 6 vezes, devido à alta frequência, pode ser aí desgastante pra esses indivíduos. Mas é válido lembrar também que aqui foi o mesmo volume. Será que 6 vezes por semana, dobrando o volume de fato, os resultados não seriam superiores? Então, a gente não tem como afirmar isso porque os autores não pesquisaram isso. E é interessante que a gente pode ver que um volume de 12 séries por grupamento muscular pra indivíduos intermediários já é bem interessante pra aumento de massa muscular. Essa é uma outra informação que a gente pode retirar do artigo científico, né? O número de séries por grupamento muscular ao longo da semana, que aqui foi utilizado 12. Que é um volume razoável. Pra indivíduos intermediários, é razoavelmente alto. Mas pro indivíduo avançado, 12 séries é um treino regenerativo. Dependendo do momento que ele se encontra, 12 séries é de fazer em dois treinos. Se quiser, claro, né? Se quiser. Então, tudo tem que ser analisado, indivíduo a indivíduo. Nível de treinamento a nível de treinamento. Lembrando a vocês, né, pessoal, que esse artigo aqui está no material anexo desta aula aqui. E também está na comunidade, nos artigos científicos lá embaixo. Lá na última aba, aqui na plataforma. E claro, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu estou sempre atento aqui. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Te encontro daqui a pouquinho no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.